O motivo de hoje você ter uma jornada de trabalho de 8 horas e ainda assim ganhar o suficiente para sobreviver e talvez um pouquinho mais não é os direitos trabalhistas, não é a SLT, não é nada disso. É o capitalismo. O que enriqueceu a sociedade e permitiu que a gente trabalhasse menos e ganhasse mais não é o salário mínimo, o regulamento de saúde estatal, o hack part. É o acúmulo de capital. E isso agora é importante de entender porque a gente está debatendo o SLT e direitos trabalhistas e tem gente que realmente acredita que se você abolisse a SLT, a gente ia voltar para uma sociedade em que todo mundo trabalha 16 horas por dia e recebe 1 real por hora. Tem pessoas que realmente acreditam nisso e está errado. O processo de enriquecimento da humanidade é o processo de acúmulo de capital. E hoje a gente tem uma pobreza maior no Brasil do que em alguns outros países como, por exemplo, Nova Zelândia ou Austrália porque o Brasil é avesso ao acúmulo de capital. Tem várias leis impedindo isso. Tem várias leis impedindo o investimento de capital estrangeiro no Brasil. Isso segura a nossa produtividade no mesmo nível já há mais de uma década. O que significa que a sociedade não enriquece. É por isso que a gente tem uma década perdida. Nada foi para frente porque não há acúmulo de capital. Toda vez que você consegue acumular alguma coisa, vem o governo e estraga tudo. Essa é a origem da riqueza e da manutenção da pobreza também. É o acúmulo de capital ou se ele é permitido ou não. Não é direitos trabalhistas. Não existe CLT na Nova Zelândia, mas eles não estão mal. Se você abolir os direitos trabalhistas, você pode ter jornadas de trabalho diferentes ou situações diferentes. Mas a sociedade imediatamente não vai empobrecer na hora. Isso não existe. O processo de redução de jornada de trabalho e de enriquecimento da sociedade é o seguinte. Antes da revolução industrial na Inglaterra, você tinha uma situação onde metade das crianças morria antes dos 5 anos de idade, de maneira geral, por fome. Essa era a situação. E daí, por um pouquinho de acúmulo de capital, alguns caras conseguiram começar a fazer algumas fábricas, algumas coisinhas, o começo bem bruto da indústria. Porque lá você tinha uma cultura de maior desenvolvimento, sistema de lei melhor e tal. Permitiu que algum capital conseguisse ser acumulado lá e virou produtividade. E isso pôde trazer algumas pessoas para ganhar um pouquinho mais do que elas ganhavam na fazenda, trabalhando bastante. E esse processo foi continuando com o tempo, cada vez mais acumulando capital, cada vez produzindo mais, cada vez mais aumentando a produtividade. De maneiras que, durante a revolução industrial, a população inglesa explodiu, porque agora as pessoas não morriam de fome, porque elas tinham dinheiro para comprar comida. O que não era uma coisa normal em toda a história da humanidade. Entenda isso. Não existe o mito do camponês feliz. Mito. Ok? E conforme esse processo foi acontecendo, o capital foi sendo acumulado. E, de repente, as pessoas não precisavam mais trabalhar 16, 12, 14 horas do seu dia para sobreviver. Porque você pode falar, não, a qualquer momento você pode instituir uma... Ah, vamos instituir uma carga horária de uma hora de trabalho. Pronto. Nossa, vai melhorar a qualidade da vida das pessoas. Nossa, vai ser lindo. Todo mundo no Brasil vai trabalhar uma hora por dia. E o salário mínimo vai ser 5 mil reais. E metade da população vai morrer de fome. Porque a conta não fecha. Só deu para colocar essas horas de trabalho menores, instituí-las por lei, quando o governo sabia que se ele colocasse isso, ele não ia destruir todo o processo. Agora, se você chegasse na Inglaterra pré-revolução industrial, começo da revolução industrial e colocasse uma jornada de trabalho de 8 horas, você ia jogar os caras de volta para a Idade Média. Sim, não tem jeito. Porque não há produtividade para explicar isso. No ano de 1820, para você ter uma noção, a pobreza no mundo era 94%. Todo mundo, basicamente. Em 1990, ela era 52%. Aí eles começaram a medir a miséria no mundo. Pessoas que vivem abaixo de 1 dólar e 90 por dia. Dados do Banco Mundial. Em 1980, isso era 44%. Hoje, é 9,6%. A máquina de destruição sistemática da pobreza não é direitos trabalhistas. É o capitalismo. E foi, de maneira geral, a abertura da China que largou o protecionismo e foi para a competitividade, produção. Ah, mas na China você tem jornadas de trabalho longas com salários baixos. Antes eles estavam num regime comunista onde eles morriam de fome. Tá melhor. E se pararem de atrapalhar, daqui a uns 20 ou 30 anos eles vão estar lá na frente. Sabe quem que estava nesses regimes de trabalho difíceis, longos, baixos salários? 40 anos atrás, 50 anos, 60 anos atrás? Você ia falar, que ridículo isso! Japão, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong. Onde que eles estão agora? No topo da lista de nações mais ricas do mundo. Não é coincidência. Agora vamos ver os países que viraram para aversão ao capitalismo. Vietnã, Laos, Camboja, Índia, Paquistão. Estão indo bem? Não, não estão indo bem. Por quê? Porque não tem acúmulo de capital. A outra coisa que você pode também fazer para sistematicamente piorar a qualidade de vida de todo mundo é impedir o investimento estrangeiro. Eu falo o seguinte, não, tem capital acumulado no resto do mundo, aqui não tem, nesse nosso país não tem porque todos os bandos de pobreza, a gente tá pra trás. Tudo bem, isso acontece, é normal. Mas tem outras pessoas lá no exterior com capital acumulado que elas querem vir e investir aqui, porque aqui tem mercado. Então, ao invés da gente ter que ficar passando por esse processo de acumula e poupança, etc. Não, tem um cara que ele vai vir aqui e já avançar a gente 40 anos. Pô, que legal! Vamos proibir. Porque tem que valorizar a indústria nacional. É sério, isso acontece. Existem proibições de investimento. Não, você não pode investir nisso aqui no Brasil. A gente não quer só prosperidade, não. A gente gosta da roça. Sai daqui com seus costumes civilizados de progresso. Todas as pessoas vão ter um carro bom. Não, não, não. A gente vai ficar com os fusquinhas. Vai se catar. Viva o Brasil. Sabe? É uma lógica que não faz sentido, meu amigo. É o acumulo de capital que sistematicamente leva a produtividade pra cima, enriquece as pessoas e ajuda todo mundo. Não é direitos trabalhistas. Você não consegue decretar por lei riqueza. Isso não existe. Não tem como você fazer isso. Não, nós vamos reduzir a jornada de trabalho na força. Reduz. Vai lá. Vamos ver. Vamos fazer. Vamos pegar, assim, um país tipo Estados Unidos e reduzir a jornada de trabalho pra meia hora por dia. O que você acha que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer. Você vai conseguir fazer isso quando a produtividade for tão bizarramente alta que, de fato, o capitalismo avançou tanto, a tecnologia avançou tanto, o acúmulo de capital tá tão grande que você consegue trabalhar meia hora do seu dia e se sustentar. Isso é um processo que vai demorar. E quanto mais você ficar atrapalhando e colocando barreira de comércio, colocando barreira de investimento, imposto e regulamentação, mais você tá atrasando literalmente o avanço da humanidade. Direitos trabalhistas não garantem qualidade de vida. E mesmo se você tivesse uma situação que aumenta as jornadas de trabalho, seria porque é o que precisa ser feito agora para manter um nível de riqueza. Seria porque as pessoas querem. Faz o seguinte. Vai pra alguém que trabalha, assim, numa indústria. Indústria, mas puxou de fábrica. Você trabalha quantas horas por dia? Oito. Você quer trabalhar seis? Ele vai falar, claro que eu quero trabalhar seis. Ganhando a mesma coisa? Claro. Pergunta pra ele. Então, você quer trabalhar seis e ganhar menos? A gente reduz a sua jornada de trabalho em 25% e você ganha 25% a menos. Quer? Não sei se você vai encontrar muitos. Faça o contrário. Vai pra alguém que trabalha em chão de fábrica e fala, olha, você trabalha oito horas, né? Não pode trabalhar mais, né? Não. Você gostaria de trabalhar 20% a mais e ganhar 20% a mais do seu salário? Você tá trabalhando mais e ganhando mais. Você quer? Eu acho que você vai encontrar muitas pessoas que querem. Eu acho que você vai encontrar muita gente que quer. Vão trabalhar mais, vão ganhar mais dinheiro. Eles querem. Pena que é proibido, né? Pena que é proibido pessoas trabalharem mais. Essa coisa de CLT só ingesta o negócio inteiro, impede inovação, impede desenvolvimento e mercado, impede jornadas de trabalho diferentes, ou se fica o negócio inteiro num troço que demora. E qual que é o resultado? Vamos medir. Qual que é o resultado de CLT no Brasil? Foi instituído na era Vargas. Quanto que a gente melhorou desde então? Quantas décadas perdidas a gente teve desde então? Funcionou? Agora vamos olhar os Estados Unidos. Tem CLT? Não tem. Tem legislação trabalhista? Tem. Tá ficando mais chata. Mas eles estão bem mais ricos, né? É. Bom, deve ser, deve ter alguma coisa a ver com o fato que pelos primeiros 100 anos era um liberalistão gigantesco e por isso os Estados Unidos disparou em riqueza. Pode ter alguma coisa a ver com isso? Pode ter, assim, vamos olhar assim, Nova Zelândia. Nova Zelândia estava presa em estagnação e inflação. Anos 80 eles fazem uma puta reforma liberal gigantesca lá. Lá na Nova Zelândia, pra você ter um contrato de emprego, é o seguinte, você acorda alguma coisa com o seu empregador e pronto. Vocês assinam um contrato com cláusulas e condições e pronto, você trabalha. A explosão de riqueza que a Nova Zelândia viu foi um negócio ignorante. Um negócio pornográfico, o quanto a galera enriqueceu em 30 anos. A Estônia saiu literalmente de burocracia soviética. A Estônia era um terreno invadido pela Rússia, dentro da Rússia soviética. Eles saíram literalmente do comunismo em 1991. Eles organizaram a festa em 95 e em 21 anos aí eles estão mais ricos que o Brasil. Tem CLT lá? Não tem. Será que eles estão ricos assim por causa da legislação trabalhista estoniana? Eu acho que é mais pela ausência dela do que pela presença. Leia as seis lições do Ludwig von Mises. Eu tenho uma série inteira explicando isso. Uma coisa bem completa. Eu tô dando basicamente um resumão. Recomendo muito pra você entender por que direito trabalhista não serve pra nada. Entenda que quem melhorou a sua qualidade de vida não foram os decretos do governo, foi o capitalismo malvadão que tantos socialistas odeiam. E é por isso que onde quer que socialistas tomem o poder, a população massivamente empobrece. Não é coincidência. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Links na descrição, etc. Tchau, tchau.